Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft. É o seguinte, chega de intro porque o vídeo de hoje vai ter muita coisa. Lá a JPBP fez coisas demais e o vídeo tem uma grande chance de ficar gigante. Então chega dentro. Brincadeira, sei o que vocês querem. Nossa linda Marcele de Minecraft com mods no Minecraft com vocês com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. Ó, no vídeo de hoje eu vou fazer três coisas. Primeiro eu vou falar o foco do vídeo, que é a parte que eu acho mais interessante na minha opinião, que é eu vou fazer um anel que me permite mudar de modo de jogo. Então eu literalmente vou sair do survivor, é isso. Para isso eu vou ter que entrar numa dimensão nova, vou ter que explorar e pegar itens diferentes. E quem sabe fazer troca com quem do servidor já tiver alguns itens para me ajudar, vai ser legal. Tá, calma, não acabou por aí. A primeira parte do vídeo eu vou dar uma arrumada no sistema de baú de casa, porque está dando muito lag para o servidor, para a galera FPS tendo para baixo. Então vou resolver esse problema para todo mundo ficar de boas, vai ser bem legal. Vou mostrar para você que vou usar uma tática diferente. A segunda parte do vídeo vai ter um evento lá do Apu, que foi muito legal. Eu gravei uns take ontem e uns take hoje. Eu vou resumir tudo hoje para vocês verem a nata da nata, um bagulho bom, legal demais. E depois a gente vai para o nosso item. Então, mano, muita coisa. Se você curte a ideia de ter esse vídeo completasso com o motor de coisa, deixa o gostei. Se inscreve no canal e bora com o vídeo. Tá bom, e a primeira parte do vídeo, como comentei, eu vou ter que dar uma arrumada nessa bugiganga louca aqui. Vai dar uma maior trabalheira. E eu trouxe minha amiga Nogar para ajudar. Ah, oi! Oi, amigo! Tudo bom, amiga? Tudo bom! Então, amiga, você vai mais dar essa tralhação aqui toda? Ah, mas caraca, tu foi na casa da Il reclamar dos baús dela e tu fez igual, né? Safado. Não, tem bem menos que o dela. Definitivamente tem muito menos do que o dela. Vamos ter um quinto aí, Galinha. Bom, ó, vou explicar meu plano. Meu plano primeiro é abrir uma área e depois eu quero pegar todos os baús da minha casa e do Alquinho transformar em crates e unificar tudo. Tá, calma, mas você não tem? Tem que comprar mais crates? Não, é para eu ter, mas o primeiro trabalho é abrir a área. Tá bom. Então, vamos trabalhar, amiga. Usar, velho, de maneira que é arriscado, né? Vai cagar o seu jardim. Tem água em cima, tem água em cima. É, tem um jardim. É, tá bom. Vamos ter que ir na... Ó, tem uma área que eu quero fazer, vou te avisar. Pera aí, vamos nos localizar. Tá. O mundo top, cara, a sala de bolsa é mais ou menos aqui onde eu tô. Você consegue ver o meu nome? Tá, pera aí que eu vou cavar a linha reta até aí. Meu Deus, tem mais baú aí. Ok. Ah, esse aqui sem medo com a... Quebrou com baú? Quebrei. Boa sorte. Tá, não, tá tudo na minha mochila. Tá, beleza, vai, vindo pra frente. Tá, calma, mais pra frente, deixa eu ir por baixo, então. Aí, 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 tá bom, deixa eu chegar aí. Aqui tá, nossa, tem um buraco aqui. Deixa eu chegar aí e dar uma avaliada na situação, né, que eu tô meio perdido aqui. Tá, deixa eu achar a altura do chão daqui. Vamos deixar... Opa. Vamos deixar tudo na mesma altura pra ficar um pouquinho mais prático. É porque ali já começa a ter baú, ó, tá vendo? Nessa altura aí, ó. Não, mas aqui vai ser o buracão dos baús, tá bom. Ó, olha aqui, olha aqui, ó. Tá vendo esse meio aqui? A gente vai cavar três pra cada lado. Um, dois, três, aqui, ó. E vamos descer seis. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Até aqui. É, isso aí mesmo. Tá, a gente vai fazer esse quadrado. Então, um, dois, três. Tá bom, Silica Nogal. Essa aqui é a área que a gente cavou pra colocar os baús. Você acha que tem muito? Deixa eu pensar aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete vezes sete dá quanto? Cabe quase trezentas crates aqui. É muita. Tá bom, ó. Nogal, agora o que vai acontecer é um pouco diferente. Você vai ter que, basicamente, guardar todas as suas mochilas e limpar o seu inventário. É só deixar uma picareta. E um controlinho. Peraí. Calma, calma, calma. Vamos no local mais seguro. Peraí, vem pra cá. Você vai entender, você vai entender. Ó, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Cadê? Ó, por exemplo, aqui no meu caso. Eu tenho essa mochila, essa mochila e a que fica nas minhas costas. Numa delas, eu vou guardar literalmente tudo que eu tenho. Tá. A única coisa que eu vou manter vai ser o meu controle sem fio e uma picareta. Um machadinho também, velho. Aí, com isso, sempre que você pegar um item, ele não vai pra mochila e nem vai ficar perdido no seu inventário. Você sabe literalmente todos os espaços que são utilizáveis, correto? Uhum. Tá, agora eu vou só pegar um dinheirinho e vou comprar mais preto com o Nonô. Te encontro ali no porão. Tá bom. Ó, o que você vai fazer é o seguinte, sabe o seu controlinho que você usa na sua casa? Vincula ele aqui. É shift click aqui. Eu não tenho controlinho, não. Você não tem um controlinho? Deixa aí, não. Tá, vamos fazer um pra você, peraí. Tá achando que eu sou rica? Tá bom, pegamos tudo. Agora é pra ir. Vamos ver. Controlinho sem fio pra Nogar. E vamos tacar netherita nele. Tá, ó, esse controlinho funciona assim. Você dá shift click no terminal e vincula ele, basicamente. Daí já tá funcionando. Nesse caso, vamos vincular no meu agora. Tá, vai, vincula aí. Agora clica com o direito mirando no ar. Já tá com acesso aos meus itens? Tá. Boa. Tá bom, o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte. A gente vai expandir o meu sistema. Vamos expandir ele pela... Assim, olha. Tá, o jeito que eu vou fazer agora é tudo dois por dois pra economizar espaço mesmo, entendeu? Tá. Vai funcionar, você pode se perguntar. Nem sei. Mas o que importa é o que interessa, não é? É isso aí. Você tem casco de chúcar aí? Tenho, calma. Ó, amiga, eu fiz um upgrade que essas crutch aqui, mesmo com item, eu posso quebrar elas, ó. E quando eu colocá-las, por exemplo, aqui, ó, elas vão continuar com os itens. Da hora, né? Pô, doido. Mas pera, é pra preencher até em cima também isso, hein? Não, calma, ainda não, ainda não. Tá. Tá, gente, seguinte, ó, tô pequenininho aqui, ó. E eu já desconectei todo o sistema de baú meu e do Alquinho. Como vocês podem ver agora, não está mais conectado. E, miga, o que a gente vai fazer agora é colocar a caixa aqui, 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 aqui. É, por enquanto tá bom. Então, se você abrir o sistema, ó, abri. Ó, tá vendo que tem vários itens, né? Agora você vai escrever bem assim, ó. Personal. Escreveu personal? Personal. Não apareceu nada. É, eu vou colocar aqui nessa critica aqui de baixo. E agora aparece, escreve aí, personal de novo. Dei, tá aqui. É, você roubou? Roubei. Joga aí, joga aí, joga aí. Então, significa que o sistema já tá funcionando. Então, agora o nosso trabalho é um pouco mais complicado. Eu vou guardar essas coisas que eu peguei aqui. E o que a gente vai ter que fazer é quebrar tudo isso daqui e mover pro sistema. Entendeu por que eu cheguei no sangue? Entendi. E, obviamente, a gente não vai gravar essa parte, gente. Pera aí. Pronto, gente. Depois de muito tempo, acabamos, né, miga? Amei, mano. Não sei nem por que eu aceitei esse trabalho de graça ainda, mano. Ah, tá bom. Também não sei, mas tamo junto, miga. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, pessoal. Ficou bem menor. Tô usando pouquíssimas critiques comparado antes. Agora tá só aquelas duas fileiras que vocês já sabiam. E a gente tá usando 8.900 slots. Aí o Elkinho ali. De 14.100, ó. Então, ó quem pegou nos itens que ele perdeu. Aí, ó, pronto. Completou a área total. E agora é que, mano, tá usado em todos os itens meu. E o Elkinho aqui não lotou. Então, acho que nem vou precisar nem expandir depois. A única coisa que eu vou fazer é fazer o seguinte, miga. Eu vou puxar um sistema do Applied, que é aquele computadorzinho que eu tinha aqui, lembra? Que dava pra usar os itens. Então, pra todo mundo que quiser usar, poder pegar os itens à vontade, né? Porque eu mudei esse sistema de lugar. Porque olha aqui, ó, amiga. O meu Applied, ele fica aqui agora. Pra pegar os livros de encantamento da minha farm. Que eu vou fazer o melhor. Entendi, entendi. Tá, e aí? Como é que vai ser agora? Bom, agora você me ajudou. Então, daqui a pouquinho nós conversamos. Peraí, peraí. Agora, gente, vamos lá falar com o menino Apu e ver a proposta dele sobre o evento. E vou mostrar o evento também pra vocês ainda hoje. Vai ser da hora. Tá, seguinte. Separei os três competidores pro nosso evento. E eu vim em um mundo de testes pra mostrar mais ou menos como é que vai funcionar o minigame. Vocês estão prontos? Eu não tô criativamente pronto. Pode falar. Eu tô pronto. Ô, Ligia, você viu que ele meteu essa de mundo de teste, mano? Mundo de teste não é mundo normal, não? O lugar que o servidor ia ser assim, plano, cheio de coisa. Minha casa é 3 mil blocos daqui. A minha já tá 4 mil daqui, Zé. Então, ó, gente, a parada é o seguinte. Como é que vai funcionar o minigame? Basicamente, cada um de vocês vai montar um time, ok? Vai ser um de vocês mais dois competidores, beleza? Ok? Aí o que acontece? Cada um da equipe vai ter acesso a esse kit. Um pack de batata, três packs de munição e uma pistola. Tá. Peraí, é cada participante do time ou um pro time inteiro dividir? Não. Cada participante do time vai ter acesso a um desses kits. Tá, 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 beleza. A diferença é que os outros integrantes da equipe de vocês vão ter acesso a mais dois itens. Uma picareta com eficiência 4 e um totem de regeneração, ok? Ok, ok. Ou seja, não é vocês que vai ter esses itens. Vocês vão ser, tipo, o suporte da equipe barra capitão, entendeu? Ok. Beleza, parece legal. Bom, cada um vai ter acesso a uma armadura de couro. Pode ser atingida da cor que vocês acharem melhor. Isso aqui é apenas exemplos, ok? E como que vai funcionar o primeiro minigame? Ó, aqui eu tenho um mob spawner preso com todos os upgrades do mod do Eidolon. Esse spawner é um spawner de zumbi. Tanto é. E se nós colocarmos de noite, vocês vão ver que ele ligado vai spawnar bastante zumbi. O objetivo da equipe é simples. Desligar o spawner. Só isso. Tá, então o cara da picareta vem, quebra ela e tuc, passou de fase. Exato. Acabou. Exato. O que que acontece? Esse evento vai ser um evento de tempo. Ou seja, quem fizer em menor tempo, ganha o primeiro round. Tá, e vamos supor que o Bruninho tem o pior tempo e eu e o Knight tem o melhor. A gente vai ter uma outra etapa nele contra ele ou acaba por aí? Não, 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 não. É uma vez só. Quem tiver o melhor tempo, ganha o primeiro round. Fechou. E o segundo round? Fechou? Bom, perfeito. O segundo round, como é que ele vai funcionar? Basicamente, eu vou ter acesso a um cetro do Lich, ok? E vou ficar em cima dessa torre. O que que eu vou fazer? Eu vou ficar spamando zumbis da minha horda pra vocês enfrentarem. O objetivo é simples. Me derrubar daqui de cima. Só isso. Só que tem um pequeno detalhe. Tem um pequeno detalhe. Vocês só podem quebrar blocos. Vocês não podem me atingir. Tá, então o objetivo da pessoa das picaretas vai ser vir aqui e quebrar os blocos que você tá até você cair, né? Não necessariamente precisa da pessoa da picareta. Pode ser se tu vir na mão e conseguir quebrar, pode ser você na mão mesmo, entendeu? O objetivo é esse. Eu não pulo tão alto. É, então. Mas tem que quebrar o bloco de baixo e esse de cima. Ah, fechou, fechou. Ok, entenderam? Simples? Sim, vai. Bom, e o terceiro e último round é bem, bem simples. Basicamente, vocês vão ter que sobreviver ao ataque de dois zumbis mutantes. Isso ao mesmo tempo. Ou seja, dois zumbizão mutante ao mesmo tempo. Quem matar eles primeiro ou morrer por último ganha. Esse aqui virou um item, mano. Ó, ó, ó. Só que o que acontece? Aqui dentro do mapa, os zumbis estão normalzinhos, tá? Lá no servidor eles estão com 500 de HP. Ou seja, vai ter que gastar munição valendo. Ah, nossa, vai ser muito fácil. Pera aí, uma dúvida. Isso aí vai ser divertido. Pô, eu tenho uma dúvida. O quê? Qual a dúvida? O zumbi mutante, ele deve se você não queimar o corpo. Por que a gente vai queimar o corpo? Não, não, aí, ó. Ele morre. É quatro estágios e ele morre. Ah, então é pra gente enfrentar ele da maneira normal. Não é queimando pra acabar mais rápido. É, a ideia, na real, o que que acontece? É vocês não sobreviverem a esse último desafio. Então a atenção é survival. Quem sobreviver, mais tempo ganha. Tá, e aí? Ficou alguma dúvida ou estamos entendidos? Eu tenho uma, eu tenho uma. Tá tudo certo. Tá, calma, diga. Vamos supor, eu tenho a minha pistolinha lá, minhas comidas e minha munição na primeira rodada. É essa mesma que vai se manter pra segunda e pra terceira? Ou eu vou receber todos os itens novamente? Não, não, não. De rodada. Cada rodada você recebe de novo, entendeu? Zero. Ah, fechou, fechou. Então, zero dúvida. Você tem prêmio? Então, calma aí. Ó, o que que acontece? Cada time, pra ficar bem da hora, assim, e ter uma, como eu posso dizer, uma premiação da hora, eu acho que seria interessante cada time colocar 150 dinheiros. Aí, o vencedor ganha, basicamente, uma lote inteira, com exceção dos 10% da casa, né? Mas, de resto, mais uma lote inteira. É quase, quase 300 conto de retorno, velho. Ah, eu acho uma grana da hora. Eu tô topo. Acho justo, acho justo. Topo, com certeza. Tem que pagar agora ou depois? Ah, calma aí, ó. Mais uma dúvida. Cores. Qual cor que você quer que seja o seu time, LG? Vai, gente, adivinha que cor que eu quero. Roxo, né? Verde e limão do Parmeira. Bruninho. Pode ficar com verde, eu sou roxo, obviamente. Bruninho. Eu quero verde e limão, ué. O LG falou isso juntamente porque ele sabia que eu escolhi. Você é do Parmeira, Bruno? Não, você quer? Você não quer o verde e cacto, não? Não, verde e limão, pô. Ah, beleza. Verde e limão, knight? Você não vai acreditar. Ah, você recupeu. Preto, gótico, triste. Preto, gótico, triste. Azul, não é? Você quer preto, né? Sim, eu quero azul. Não, vai ser preto, gótico. Ele não escolhe. Coloca preto, ele não escolhe. Preto, azul, mano. Preto, preto, eu não participo. Preto, eu não participo. Tá bom. Time verde e limão, time roxo. Boa sorte em recrutar os dois integrantes da equipe de todos vocês, hein? Já, já, eu te odeio, 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 eu te odeio. Não! Ó, gente, parece que tá chegando a hora de eu enfrentar o boss, então vamos lá na cidade encontrar o menino pô. Eu tô ansioso, quero saber qual é o que vai ser. Olá, menino pô! Tô ansiosa, Jota, como é que você tá? Ansiosa, eu tô animado. E você? Tá animado? Ó, como prometido, aqui dentro do baú tá todo o seu set de combate, dá uma olhada. Tá, eu tenho speed, funerite, 100 encantamentos, pajada, espada, escudo, batata, tem pouca batata. É porque tu acha que eu vou durar pouco? É que, mano, é só uma luta, LG, pô. Eu não sei o que rápido eu vou morrer, exige mais batatas, exige mais batatas. Não, calma, cara, mano, pode ficar despreocupado. Eu acho que você não vai precisar, não vai durar tanto tempo. LG, um pack de batata vai lá, vai durar uns 20 minutos de luta, véi. Nossa, eu tô precavido, menino, mas tá, 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 tá. Não, relaxa, ó, o combinado era o set, tá aí o set, bonitinho, vem cá que tem umas coisas que a gente precisa fazer ainda. Se liga, tô animado. Aqui na frente tá as estátuas da deusa, tá a hora de resetar sua vida, meu querido. Tá, vamos fazer o seguinte primeiro, então, se tem uma wheystone aí, pera, se marcar eu tenho uma wheystone aqui. Ó, vamos deixar uma wheystone meio escondidinha pra cá, vai ser coliseu XD, tá bom? Uhum. Vamos lá na minha casa rapidinho, pô. Ó, como a galera é meio traquinagem e da última vez eles quebraram o meu túbulo no último evento, eu vou deixar meu túbulo em outro lugar, então vamos no meu porão aqui, tá bom? Confio muito no povo, tá? Ok, ok, ok. Bom, você quer que eu te mate pros seus itens ficarem tudo na lápide, né? É, eu acho que é mais prático, né? Ah, beleza, pronto. Tá. Ó, pô, você usa força pelo menos, precisa dar forte. Pô, tira a magia. Ah, foi mal, tá bom, pode ir, pode ir, pode ir. Não sei, gente, foi mal. Ó, pô, mas vai ser magia agora, agora você que foi fraco. Tá. Ah, eu tenho uma cabeça extra de presente. Cadê você, meu querido? Calma aí, que eu só tenho que pegar uma crate aqui pra colocar os itens que tá no sombalde e vou levar aí. Tá, agora sim, é pô, guardei tudito. Vamos lá. Bora, então. Tá, estou na área de coliseu, é bom marcar spawn nessa cama, né? Uhum, é o ideal, né? Tá bom, me empresta o bifinho aí. Aqui, ó, eu divido com você, vou comer. Agora eu tenho que ir na deusa e tirar minha vida aqui, né? Isso, mano, agora o próximo passo é tirar a sua vida. Você tem que ficar com a vida padrão do Mine, 20 corações. Tá bom, então essa daqui. Cara. Oxi! Isso é uma forma de esmeralda, então. Então, beleza. Eu tô com a vida normal do Mine agora, agora tá certinho. Tá, tá certinho? Eliginha, cadê você? Ó, eu preciso te informar que as apostas foram feitas, ok? A gente teve exatamente 12 apostas, LG. E você acredita? Você acredita? Chuta aí, quem você acha que teve mais apostas? A derrota, né? Você acha que a galera acha que você vai perder? É, eu acho que é isso. Mano, empatou, LG. Empatou? Seis pra cada lado. Nem ferrando. Quanto que é pra cada lado? Aham, seis pra cada lado, velho. Me fala, quanto que acumulou essa brincadeira? Bom, nessa brincadeira acumulou exatamente... E eu acho que é 300 conto, mano. 300 mango. Opa, isso é bom. Quanto que é? 10% de 300 mesmo? 10% de 300 é 30, hein? Vai ficar 30 pra você, 30 pra mim. Porém, se você ganhar o combate contra a Quimera, você ainda ganha mais 30. Cara, tá ótimo. Eu não tenho do que reclamar, então. Trintão pra lutar. Eu tô animado. Você viu que eu dei um spoilerzinho do nome do bichinho? Olha na Pokébola só o nome, vai. Acho que agora já não tem mais o que você fazer. Você não tem como descobrir. Não solta ele. Wild Quimera. Bom, até onde eu sei, pelo que eu assisti anime, Quimera é uma formiga vermelha muito forte. Não sei que anime você tá assistindo, não, Lígia. Ó, vai lá pra arena. Vai lá, vai lá. Tá, pelo menos não é a formigona. Eu ainda tô com medo. Me dá um bife um pouquinho aqui, Capidão. Só me dá o bife um pouquinho. Pera aí. Tá, mas daqui a pouco você me devolve. Não, relaxa. Vamos esperar agora os apostadores chegarem no Coliseu. Ó, já vi que o pessoal já começou a se reunir, mano. Tenta não passar fome aí, não. Ó, vou te dar o bife encantado por um momento, só até o pessoal chegar. Não, não, eu tô de boa. Então agora a gente chama o pessoal e espera, né? Mas, ó, pô, esse lobo que tá aqui atrás das grades, ele não vai interferir aqui, né? Não, 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 relaxa, esse aí não. Ah, tá, menos lá. Então vamos esperar o pessoal, eu tô ansioso. Senhoras e senhores, meninos e meninas, cês estão prontos para ver... Meu Deus, derrubaram o Night na arena. A primeira, a primeira, como eu posso dizer, a primeira competição do Coliseu? Sim! Sim! Ó, antes da gente começar com essa brincadeira aqui, eu gostaria de saber do senhor LGJ se você quer saber quem apostou em quem. Ixi! Pode ser, vai, pode ser, né? Vamos ver quem é amigo de verdade. Então, ó, LG, pra você ficar atento de quem apostou em você e quem apostou contra você, isso aqui vai criar intrigas, vamos lá. Do lado da LG, acreditando no potencial desse incrível guerreiro, vencedor do Minecraft UFC, temos Elquinho, Danrique, Assem, Pedrux, Ayu e Nerd House. Bravo, bravo! As pessoas já estão acreditando no seu potencial, LG. Agora, contra você, LG, contra o vencedor do Minecraft UFC, acreditando que a Quimera vai rasgar a sua carne dentro desse Coliseu, estão... Beletinho! Falso Asqueroso! Nogal! Falso Asquerosa! Night! Falso Asqueroso Nojento Ruim! Fora no player! Falso Asqueroso Nojento Ruim também! Ayu! Falso Asqueroso! Ué, ela apostou que eu to ganho pra perder! Não, tem gente que tá do outro lado aí, LG! Só os sábios! Digo isso aí, só os sábios! Hã? Hã? Tá. Bom, enfim, ó, como combinado, já foram feitas as apostas, o LG tá exatamente com os itens que eu informei pra vocês, o full set de nederita, espada e machado de nederita, escudinho e pack de batata e uma poção de velocidade. Fala quais são os prêmios aí, véi, que a gente fez as apostas, você não falou quanto que tá valendo? Ah, você quer saber o valor? Exatamente! Bom, como foram feitas exatamente 12 apostas, a gente acumulou um total de 300 dinheiros. Ó, lembrando exatamente que 10% volta pra casa e 10% pro competidor, no caso pro senhor LG, sobrando assim, exatamente 240 de premiação. Vai ser dividido... E vai ser dividido entre os vencedores. Como ficou bem dividido, tipo, 6 votos pra um lado e 6 votos pro outro, eu acho que a premiação não vai ser tão grande assim. Mas pros próximos eventos a gente faz algo mais rechunchudo, digamos assim. É capaz de eu apostar, ganhar, aí eu vi menos dinheiro do que eu apostei. Não, não vai, não vai, isso você pode ficar tranquilo, não vai voltar menos, não. Isso é realmente um lance da pula, véi. Pode ficar tranquilo, que Deus quiser, você perde. Pode ficar tranquilo. Ó, gente, eu vou pedir pra todos vocês que se afastem um pouquinho da borda da arena, só pra Kimera não acabar focando em vocês, que seria trágico. LG, preparado? Calma aí, calma aí. Cadê você? Eu tô aqui em cima, ó. Aqui, ó. Preparado? Acho que tô, vai. 3, 2, 1, e gol. Vai, LG! Vai, LG! Vai, LG! Que merda, que merda, tudo. Ah, tá, peraí. Que merda, tudo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, LG! Bate, bate! Você falou que não ia ser endário? Vai, que merda, vai, isso. LG tá perdendo, véi. Que merda, 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 que merda. Mano do céu, sai, mulher. LG, bate, LG. Ele soltou o cachorro. Mata ele, vai, LG. Tô confiando, cara. É só bater, né? Vai, não. Tem que porrada nele. Ele tá em protégia, gente. Ele tá em protégia. Ele tá em protégia. Isso aí, LG. Tem que ter impedência na protégia, hein? Por favor, gente. Respeita o combate. Calma, calma, galera. Calma disso. Tem um cara aqui, intruso. Ela recupera a vida? Ah, ela não recupera a vida. Ele regenera, LG. Ele regenera, LG. Regenera nada. Ele regenera, ele regenera, sim. Para de dar dica, plateia. Vai rolar o Sokka Kahn aqui. O que era? Eu postei nele. Eu postei o Sokka Kahn aqui, ó. Caramba. E aí, mas quando quebrou? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ai, eu arrumei a esqueminha, GG. Calma, calma, calma. Meu Deus, mano. Vai, LG, eu confio com as pessoas, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tô recuperando a minha vida, calma aí. Bate, mano. Calma. Eu vou com a bicha porque ele tá morrendo, hein. É nada, eu tô com a metade da vida. Vai, 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 vai. Pô, o LG tá ficando de vida, velho. Tá cheio. Perdi dois corações só. Deixa eu lavar aí. Ih, tá cheio. Não, não vem perto não, sai. Não vem perto não, não vem perto não. Não vem perto não, não vem. Não vem perto não. Não vem perto não. Não vem perto não. O LG vai vencer? Será que o LG vai vencer aqui mesmo, gente? Calma. Esse bicho eu achei que tem o mais forte, hein. Vamos ver. Ah, não. Cuida. Olha aí, GG. Vamos aqui, mano. Ah, não. Ele evoluiu. Opa. Vai, 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 vai. O nosso gladiador, o que que você achou da batalha? Cara, muito legal. E eu vou dizer que eu achei legal o jeito que eu formei estratégia pra tentar ganhar e tudo mais. Só que na hora que ele subiu, eu senti que ia dar problema. Só que eu não consegui correr a tempo. Daí deu F total. Deu, deu ruim, velho. Mano, você batalhou com honra. Você foi um guerreiro digno. Parabéns pelo duelo. Eu acho que se eu tivesse levado um pouquinho mais a sério no início, você tinha a chance de ganhar, velho. Ué, mas a primeira fase dela eu fui normal. Só que, tipo, a primeira fase dela é a versão Easy, LG. Ela tem três usagens. É três? Então, eu não sabia que o escudo ia quebrar tão rápido. Mas, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu fazer uma coisa bem rapidinho aqui, ó. Duzentos e quarenta dividido por seis. Eu ainda tô no grupo, tá de boa. Eu ainda tô conseguindo ver. Alguém já te vejo. Agora é hora da gente dividir a premiação, então, né? Vem pra cá, os vencedores. Opa, fila, fila, fila. Os vencedores. Ô, 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 ô. Oi, ô, eu quero estar no seu lado aqui quanto você paga, porque eu quero saber exatamente quanto cada pessoa que ganhou uma custa. Eu quero saber o valor. Bom, acabei de fazer a contabilidade aqui. Basicamente, todo mundo que apostou que o LG ia perder, que no caso foram Delete, Nogal, Night, Forever, Ayu e Judy, ganharam quarentinha, hein? Quarentinha, hein? Quantos que eu apostei? Quantos que eu apostei mesmo, que eu não lembro? 25, eu aposto que o ticket era 25, mano. Todo mundo saiu ganhando, pô. Quer dizer, todo mundo botou 25, né, gente? Uhum. Peraí, certinho aqui quem apostou contra mim, deixa eu tirar uma print aqui. Tamo junto, galera. Me dá meu dinheiro aí logo pra mim, bora, porque tem coisa aí. Você vai ter que ir na casa de cada um empagado, ó. Sai, pô, mano. Mata eu agora! Mata eu agora, Natalha! É, gente, o Night me me torturou aquela hora, eu me vinguei dele, eu achando que eu era malvado, ó. Uhum, mas tem uns três logo aqui pra vala. Mandou três, mano. Ó, até a Nogal apostou contra mim, gente, pô. Aí eu apostou dos dois lados, até entendo, mas Nogal, ô, louco. Mano, LG, eu acho que a nossa primeira grande atração do Coliseu foi um sucesso, né? Foi divertido, foi da hora. É, cara, eu menti, eu adorei, cara. Foi muito da hora não saber o mob, ter que enfrentar, aprender essa mecânica na hora. Fiquei triste que eu perdi, obviamente, mas, mano, eu adoraria fazer esse novo. Foi muito maneiro. Ó, pode deixar que eu vou bolar outras coisas pra gente tá desafiando aqui. Talvez fazer alguma espécie de torneio, por que não? Imagina, competidores. Eu adoraria, eu gosto desse bagulho de PVP e tudo mais, então pra mim é divertido. Ah, ó, é, então, LG, agora entra a parte que te faz rir, né? É, só pra rir, né? Como combinado, 10% de todo o lucro das apostas, tá aí os seus 30. Eu já vou aproveitar e pegar os meus 30 aqui também, ó. Belezinha, pegar os meus 30. E agora você me dá licença, meu querido, mas eu tenho que pagar a galera que apostou, viu? Tá, tá bom, tchau então, até a próxima. Ah, só uma dúvida. No final, você lucrou com o evento ou não no final? Então, ganhei trintinha, né, velho? Mas ainda assim, eu acho que o que foi mais da hora foi estrear finalmente o Coliseu com um combate de verdade. Gostei, gostei. É o fim de uma era do Apuagiota. Tô louco, velho. Falou, amigo. Valeu. Foi legal demais. Eu me diverti. Agora, vamos recuperar minha vida, né? Eu preciso de esmeralda e essa essência que eu já tenho, né? Então, eu vou pegar essa esmeralda aqui e vou recuperar a nossa vida. Então, recuperamos tudo que a gente tinha antes. Só por garantia, deixa eu colocar minha armadura aqui e ver se minha vida vai até 5 corações. Provavelmente, no resto do vídeo, eu tô com um pouquinho mais de vida por causa que esse take aqui, eu vou ter que esperar o vídeo do Apu sair só pra não sniper o vídeo do menino, né? Pra não ser chato, né? Que o vídeo é do cara. Então, foi legal, gente. Do fundo do coração, eu gostei pra caramba. Enfim, vamos continuar o vídeo aqui. Bom, o Apu passou o desafio pra gente, então vamos chamar o povo pra participar. O único problema é que primeiro eu tenho que pegar um marrozinho aqui, né? Salvar o marroz. E o outro problema é que, por algum motivo, espalharam radiação na vila. Então, eu tive que fazer uma armadura de radiação e se eu tirar ela, eu vou morrer. Por que fizeram isso? Não sei. Enfim, vamos chamar o Arquinha. Opa, e aí, ela já tinha. Arquinha, cuidado com radiação. Então, mano, eu vi que tá com radiação aí. Ah, que droga, me atrapalhou pra caramba, mas isso é a vida. Você já tá com a sua roupa de radiação? Ah, eu tô de boa. Tadinho, você tá infectado, né? Tá com o olho verde em radiação já, né? É, me infectou completamente. Mas é a vida, né? Ei, o Arquinha, o Apu me convidou pra um desafio que valeu uma grana boa, tá ligado? E é um desafio que envolve arma e zumbi. E eu tenho que montar um time de três pessoas. Quero, quero. Oi, é muito boa a grana, porque eu andei gastando um dinheiro aí pra aquisição de terrenos, assim, tá ligado? Ah, então, na real, você não ganha nada, que eu paguei tudo, mas se eu ganhar, eu dou uma parte da grana pra tudo, então, fechou? Tá bom, beleza, se eu precisar. Mas tem que se esforçar. Eu vou me esforçar. É, arma e zumbi, arma e zumbi, a gente já aguenta, a gente tranca. Tá, mas calma, não é só nós dois não, tem mais alguém. Escolhe alguém pra gente chamar pro nosso time. Hum, que tal uma pessoa que tenha ponto de cabelo roxo? Meu fuzil? Não, gente, já vai usar ele. Não, não. Uma pessoa que mora além da floresta, numa casa azul, que tem uma barata que dança. Ah, o Barney. O Barney, ele mesmo, vamos lá chamar ele. Vamos lá chamar o Barney, vai. Barney. Barney, que isso, que isso? Que tipo, Barney, Barney, tá louco? O que você que falou? Oi, Barney. Aí, ó. Barney, só fica teu cabelo roxo. Amiga, amiga, ó, ó, tu tá na calvina, eu não vou mentir nada, quer participar ou não quer? Claro que eu quero. Você viu, ó. Vocês acharam que ia explicar tudo de novo, né? Ela tava na calvina, gente, eu não sou falso, não. Aqui é realidade, né, pessoal? Tá, então. Realidade. Ó, eu vou explicar uma coisa pra vocês. O básico. Se eu não me engano, são três níveis. A gente vai receber quantia de itens limitadas. Um de vocês vai ter um tipo de item que eu não lembro, que provavelmente é um bagulho que ajuda nos tiroteios, então eu vou deixar com a nogal. E um outro vai ser uma picareta que vai ajudar a gente pro nosso objetivo principal, que eu vou deixar com o Alquinho. Daí, basicamente, eu não vou ter nenhuma coisa extra, então a gente vai ter que matar os zumbis e proteger o Alquinho pra ele conseguir quebrar o negócio pra nós, tá bom? Tô louco. Tá, eu acho que o Apu vai explicar melhor, então vamos matar ele. Vamos, vamos. Você... Tá, vamos, vamos. Peraí, peraí, deixa eu te dar um presente. Eu vou trazer ele até aqui, por causa que você não tem um ponto de irradiação, acho. Ah, é? Cuidado, porque... Ô, eu apocalipse zumbi. É uma lanchinha, lanchinha. Hum, batata. Lanchinha. Ô, obrigado. Batata, 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 batata. Esse apocalipse zumbi. Olha aí, vocês conhecem a Clotilde? Dá um aí pra Clotilde. Olha! Dá pra renomear? Olha a Clotilde. Ah! Como você fez? Na bigorna. Você colocou ela na bigorna? Aham. Sabe uma coisa legal que você não sabe? Aham. Peraí. Ah, que bonitinha! A Clotilde sabe usar a espada. Cuidado, Gui. A Clotilde está armada. Não mexa com ela. Mano, a Clotilde vai quebrar bedrocks. Boa, Clotilde! É nóis! Ô, da hora, né? Vocês não sabiam, né? Não, mano, que legal. Eu tenho sete Clotildes, eu vou ter que arranjar muitos nomes. Meu Deus. Faz todo nome com clor. Tá bom, tudo com clor, beleza. Tá, peraí, vou chamar um apu. Calma aí, calma aí. Ó, gente, vem cá que o meu vô tá aqui. Ele tá meio de idade já, mas pode ficar tranquilo, tá bom? Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Você não tem audácia de chamar o rei do coliseu de vô, véi. Como é que você pode chamar? Ó, peraí, meu fuzil sai aberto! Aí, vô! Para, 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 ó. É, aparentemente esses aqui são, são os dois integrantes da sua equipe, não é mesmo? Ó, pô, tem um problema. O quê? Lembra que você me explicou a segredo e tudo mais? Eu esqueci tudo. É, ele não explicou nada pra gente, é, pô. E vocês toparam assim mesmo, gente? Ah, ele falou que ia dar um pedaço do dinheiro pra gente, né? Então... Ah, entendi. Falou, eu ouvi, eu tava na call. Tá, 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 tá. Todo mundo com a vida vanilla do Minecraft, hein? Tá bom, tá bom. Tá, então vamos lá fora que lá tem a deusa que eu tô ligado. É, aqui fora tem a deusa e tem um baúzinho pra vocês guardarem os itens de vocês. Aqui, cama, pra acertar spawn point, tudo, ó. Nossa, tá ótimo. Então, os meus itens vão dar muito trabalho de guardar. Você até sabe, né, pro meu plano. Cadê a deusa malvada? A deusa malvada você roubou, né, LG? Tá, a maior trabalheira pegar a vida pra isso. Passa a faca, pô. Mais rápido, não quero ficar arrumando baú, não. Aí, foi. Marquei spawn na cama, não marquei spawn na cama. Oba! Tá, bom. A maioria dos meus itens tá aqui e os que não dropa estão aqui. Então, tudo certo. Agora, só esperar o desafio tá pronto. O engraçado é que faz tempo que eu não fico com a vida vanilla do jogo, né? Mas, enfim, bora lá. Tá, e aí? Estamos entendidos agora? Mano, eu nasci pronto. É, eu acho que as regras estão bem claras, deu pra entender. Tá, ok. Antes de a gente começar o desafio, precisamos fazer as apostas, né? Pra funcionar perfeitamente. Ó, lembrando que cada time tem que colocar... Na jogada, 150 dinheiros. O vencedor do desafio vai levar pra casa mais de 300. Eita. Eu já não te paguei, não? Não, pagou nada. Aqui, pega a grana lá do seu. Vou pegar, vou pegar. Aqui, o meu tá no túmulo, avisar-se antes. Presta atenção, presta atenção. Eu tenho que pagar o negócio da tesoura, hein? Se eu ficar sem grana. Não, eu tenho, eu tenho no meu bagulho. É só pegar um pouquinho depois. Ah, então beleza. Ó, eu vou fazer o seguinte. Enquanto vocês vão pegando dinheiro aí, eu vou começar a fazer os preparativos aqui do primeiro desafio, ok? Mas vocês podem ficar vendo a construção aí pra vocês, né? Ficar mais fácil pra desligar depois. É, boa ideia. Né? Tá, deixa eu separar aqui 150 pro Manapuna. Prontinho. Ó, tá vendo, né, Nogar? Ele vai ter que quebrar aqui, ó. Então, uma dessas quatro obsidians aqui dos lados. Ó, aqui, ó. A de cima. Não é a mais de baixo. Essa daqui de cima, você vai ter que quebrar pra você poder mexer na alavanca, tá bom? Uhum. É, o apoio vai fechar tudo, né? O objetivo é bem simples, galera. Quebrar uma obsidian e desligar a alavanca. É, mas uma de cima, aqui, uma de cima. Cães, sim, aqui, ó. Tem que ser essa. Tá, ó, 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 uma das pessoas vai ter a picareta e as outras duas vai ter o que mesmo? É, ó, então, calma aí. Eu vou passar agora os itens de cada um de vocês. Ó, primeiramente, pra você. Pra você. Pra você. Uma pistolinha pra cada um. Tá. Aqui, a armadura do time. Olhou. Pega aí, cada um com uma armadurinha de couro. E vamos lá, LG. Como a gente tinha combinado, quem que vai ser responsável por ter a picareta? O Joaquim. Eu, eu. O Joaquim, aqui, a picareta. E o totem de regeneração? Nogar. Nogar, é isso. É, o pagamento. Ah, é, verdade, o pagamento. Cadê? Não. Pega aí, pô, pega aí, pega aí. Só pegar. Sai daqui, você vai pegar o jeito de volta. Uma hora depois. É. Tá, 150, certinho. Bonito, bonito. Oi, comida. Ok, então, é, 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 esqueci a parte da comida. Calma aí, rapidão, eu já volto. Eu tenho, eu tenho, se quiser. Você tem batata? Tem, tem. É mesmo? Aham. Ah, não, então GG. Dá um pack de batata pra cada um aí, GG. Vai lá, ó, e faça um filo aqui. Cada um tem acesso a três packs de munição. Ó, galera, então vamos usar conscientemente, hein. Ok, pega aqui, ó. Beleza, munição. Vai lá, ó. Três packs cada um, Elquinho. Pega os seus três packs aqui. Confio na sua honestidade, hein. Três packs? Caramba. Três packs. Ó, peguei quatro a mais, deixa eu colocar de volta. Ah, coloquei tudo de volta, pera. Pronto. Três packs, tá certo. Calma, isso aqui, eu nunca, eu nunca carreguei arma. Pera, como é que faz isso aqui? Pera aí, é três packs completo ou três packs e a pistola carregada? Não, três packs completo. Pronto. É. Ah, entendi, tinha que estar aqui, então pera aí. Eita, não, pera aí, pra não ser bichinho. Ah, agora sim, ok. Três packs, tá. Certinho? Foi. Ok, eu confio na honestidade de todos vocês, hein. Só pra avisar. Pode deixar, eu tô com um 64. 64. Entra aí na arena, vamos lá, vamos lá. Não gasta embala à toa, gente, não gasta embala à toa, atira na cabeça. Eu quero ver vocês mostrando a armadurinha, hein. Mostra aí a cor do time, pô. Tá bom, tá bom, vamos lá. Eu quero ver o potencial do time laranja. É o roxo, pô. É o roxo, pô. É o roxo, pô. Tadinho, é o roxo, pô. Caraca, não tá aparecendo o time roxo. Uai. Tá, ó, vocês estão prontos? Sim. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Alquinho, tu corre quebrar no lugar, dando cover e tacando vida, hein. Tá bom, tá bom. Calma lá, calma lá. Em suas marcas, preparar. 3, 2, 1, valendo. Vai, Arquinho, vai, Arquinho, vai por trás, Arquinho, vai por trás, Arquinho, vai por trás. Nogal, que isso, tirou em mim, Nogal, sobre o seu time. Tu passou na minha frente. Ai, teve um tumbi na minha cara. Traz o totem em mim, Nogal. Cadê? 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 Muito rápido, mano. 15 segundos, velho. Meu Deus, muito rápido. É, nosso time tem estratégia, vai segurando. Por mais que eu quase tenha matado meu time. Não, não, não. A bugal me deu um certo medo, eu não vou mentir, vai. Flipei a arena aí. Caraca, isso foi muito rápido, velho. Bom, é o seguinte. Agora a gente vai começar o segundo round, onde o objetivo de vocês é me derrubar da torre. Só que assim, como o meu zumbi naturalmente não tem raiva de vocês, eu tô com uma pistolinha aqui pra poder mudar o target dele. Direcionar pra quem eu quero que ele ataque. Que obviamente vai ser o Elk, porque eu sei que ele tá com a picareta. Ah, tá. Só que eu já vou dar uma dica aqui, se eu poderia, né? Mas eu tô em cima de bloco de madeira. Picareta, talvez não seja tão eficiente. Hã? Entenderam a dica? Tá, 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 tá. Ó, gente, estratégia. A princípio, vai o Elquinho. Se ele ver que vai dar ruim, Nogal, você tá com a cura e a gente vai alternando, tá bom? Vamos tentar focar no Elquinho, quebrar, mas sempre que der problema, a gente alterna e sempre tenta usar a cura daí. Ah, e vai lembrar que a cura, ela funciona em área, então se ela tá caindo nesse bloco aqui, não adianta você ir pra lá, você tem que ficar rodeando aqui, tá bom, gente? Tá, beleza. Boa, boa, boa. Vocês estão prontos? Estamos prontos. Ó, lembrando que eu tenho cinco balas, ou seja, vocês podem tomar cinco tiros, ok? Cuide pra não morrer pro meu tiro. Tá bom, tá bom. O que pode acontecer. Enfim, preparados em suas marcas, 3, 2, 1, iniciado, valendo. Vai, 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 vai. Não! Ai, ai, mano, já tô morrendo. Ó, lembra que quanto mais vocês demorarem, mais um mim vai ficar na lenda, hein? Saca a cura, Rodal. Eu taquei, eu taquei já. Ah, eles estão atrás de mim. Isso aí, G, quebra. Boa, boa, quebrei um. Não, só tem... Ah, tem um imanismo aqui. Aê, boa. Ah, gente. Aê, foi, foi. Foi, foi. Ah, foi que eu não ia morrer, porra. Ah, aê, mano. Ó, esse aqui já deu um pouquinho mais de trabalho, hein? Vinte e nove minutos e trinta e seis segundos. Quê? Vinte e nove segundos. Caraca. Calma, calma. Foi erros técnicos. Que planeta você vive? É os sete dias do Bruno. Ó, parabéns pra vocês três. Vocês estão sendo muito habilidosos. Eu confesso que estou admirado. Ó. Para o nosso último desafio, o desafio final de sobrevivência. Eu vou fornecer uma Eternal Stellar pro Elquinho reparar todas as armaduras de vocês. Boa, Elquinho. Vai, Elquinho. Pronto, usei aqui, ó. Tudo reparado já. Tudo reparado? Devolva a Eternal aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Ah, armaduras. Ó, como eu disse pra vocês, esse é um desafio de sobrevivência. No caso, vocês têm que sobreviver. Mas nada impede de vocês se livrar dos zumbis antes, ok? Fazendo com que vocês sejam mais rápidos. Pra ajudar essa batalha, o líder de vocês vai ter acesso a duas granadas. Hum. Tá. Caso vocês resolvam lutar com ele. Mas espera aí, espera aí. O tempo é de quem sobrevive mais. Então, como que matar ele vai agregar? É, o que acontece é o seguinte, ó. Se você matar ele, você tá na vantagem por ter matado, entendeu? Você ganhou o desafio. Daí é só ficar parado aqui. O quanto alguém tá ficar parado, o meu tempo vai estar contando? É, basicamente. Ou a gente sobrevive por muito, 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 muito tempo, ou a gente mata o bicho. Exatamente. Entendeu? Por exemplo, se você sobreviver 30 minutos e morrer pra ele, se sobreviver 30 minutos, se você matou ele, você empatou, você fez o limite da arena, entendeu? Aí o desempate vai ocorrer de acordo com a quantidade de players que tiver vivo na hora que acabar. E também o tempo que, eventualmente, o time levar pra matar o bicho. Exato. Entenderam? Tá, tá, tá. Reunião, reunião, reunião. De acordo com as informações, vocês acham que é mais útil a gente tentar matar ou tentar sobreviver? Não sei. Vocês acham que o bicho é fácil de matar? Vocês acham que as outras equipes vão matar ele? Não é fácil. É, ó. De qualquer forma, a gente vai ter que esperar. A gente espera tentando matar, entendeu? Então, só que o bagulho é o seguinte. Então, gente, o Boss é um zumbi gigante. Ele cai e levanta umas cinco vezes com muita vida. Ah, é aquele gordão? É, só que ele tá bufado. Então, a treta é que... Não sei se vale a pena tentar matar. É muito forte. Calma, mas a gente pode ficar sobrevivendo até o infinito? Eu não entendi. Tem tempo limite? Pode. Mas vai ser a prova de resistência do Big Brother. Imaginem comigo, gente. Imaginem que o time de vocês derrota os dois zumbis. Se os outros times só sobreviveram 30 minutos, eles automaticamente perdem, porque vocês mataram os zumbis de vocês, entendeu? Tá, que tal assim, então? Vamos fazer uma tática assim. Qual de vocês dois acha que é melhor de correr? Correr. Correr. Simplesmente correr. Se esquivar atrás dos muros aqui tudo. Ah, sei lá. É, eu acho que... É igual. É igual, é igual. Mas, ó, a gente tem uma quantidade infinita de munição. Não tem? O ideal é a gente descarregar a munição no bicho. É, então, o que eu ia dizer era o seguinte, algum dos dois, no caso, eu acho que eu não vou me incluir nessa, algum dos dois, dá os primeiros tiros pra atrair o zumbi pra ele, enquanto a pessoa corre, os outros dois só ficam atirando nele. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Por isso que eu tava tentando perguntar se se sentia melhor pra isso. Ah, eu corro. Tá bom? E a gente vai metendo bala nas costinhas. Ó, a gente espera o Alquinho dar os primeiros dois tiros pra atrair o bicho, e depois que atrair os bichos, o Alquinho vai correndo, mas vai matando o bicho, não é o Alquinho. Ela tem totem da regeneração ou não? Tem. Sim, sim, aham. Bom, eventualmente vocês precisarem de mais bala, eu dropo, ou vocês já querem? Não, não, pode ficar, a gente desiste de na hora. Tá bom, então beleza. Vou deixar na hotbar pra você apertar Ctrl K, qualquer coisa. Tão prontos? Vim. Estamos prontos. Tá, é o que eu fico. Meio da arena, então? Não, pro meio da arena, os três. Preparar, apontar e valendo. Corre, 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 corre. Você tá viva, meus amigos. Já tá em mim, já tá em mim. Ele muda, ele muda o target, ele muda o target, ele muda o mesmo, ele muda o mesmo. Ele muda o mesmo, ele muda o mesmo. Tá bom, tá bom. Ah, Nogal. Tá, acho que é mais fácil de tentar sobreviver só. Nogal, eu preciso que você tá aqui em vida, Nogal, você vai poder estar com a vida? Não, agora não, eu posso tentar. Eu vou ficar enrolando até poder, eu vou ficar enrolando até poder. Por que que ele vinha pra mim sendo eu também? Já pode atacar a vida ou não, Nogal? Que que? Corre, Nogal. Não! O cabelo tá boa. Eliminada. Eliminada a primeira. Não! Eita, ele virou, Alquinho. Só sobrou, Alquinho. Vai, Alquinho. Corre, Alquinho. Só corre, Alquinho. Só corre, Alquinho. Só corre, Alquinho. Corre, Alquinho. Volta para a arena, volta para a arena. Não! Finalizou, finalizou. Fechou todas. Calma aí que eu preciso prender os meus lutadores aqui. Calma lá, calma lá. E você pra cá, vem. Calma aí. Esse foi bem mais difícil que a gente imaginava, né? Quero saber de vocês quanto tempo vocês acham que vocês duraram na arena contra os monstros. 10 segundos? É. Não, eu acho que... Quatro minutos. Quatro minutos? Quatro minutos? Caramba! Eu acho que foi um minuto e quarenta, assim. Mano, vocês sobreviveram exatamente um minuto e seis segundos, velho. Caramba! Ah, gente! É muito ruim! Meu Deus! Foi muito sofrimento, entendeu? Pareceu que foi mais tempo. Ah, entendi. Gente, eu preciso que vocês guardem agora o looting de vocês aí nos balzinhos. Podem recuperar os seus itens. Assim que eu tiver o resultado de como foram os outros participantes, eu chamo vocês, beleza? Ó, Boa, mais uma dúvida. Como que funciona? Tipo, a pessoa que for melhor em cada categoria vai ganhar um ponto ou o quê? É, basicamente isso. Ah, maneiro. Então, GG. Miga, nem acredito que nós ganhou! Muito legal, né? É! Muito feliz! Oi! Obrigada, mano. Foi dinheiro de graça, amigo. Eu não tô esperando, não. Foi muito bom. Ah, foi legal. Eu gostei que a gente ganhou e trabalhou em equipe. Me diverti, sinceramente. Oh, mas aí, aí, aí. Eu vou pro Abyss. Fazer um item que faz eu mudar de game mod. Acho que você não tem esse item, né? Não, mas eu posso ter itens que ajudam no craft desse item. Tá, você tem o Portal do Abyss, que já é um ótimo item. Me leva pra lá? Levo, levo. Eu só vou querer saber quais que são os blocos que usam pra fazer o Portal do Abyss, pra eu saber se eu tinha ou não, entendeu? Tá bom, tá bom. Então chega aí, venha cá. Tá, tá. Pra fazer o Portal do Abyss precisa de um Stable Obsidian, é isso? Tá, pra fazer ela precisa de cinco obsidians e o Loran. Como consegue esse Loran, amiga? É, tem umas florzinhas florescentes, sabe? Que aparece aí no mundo. É uma florzinha de dois de altura. E aí você bate nela... Deixa eu ver se tem alguma aqui, eu acho que não. Pô, mas é uma florzinha de dois de altura que quando quebra ela dropa? É, ela é florescente. É, eu acho que eu tô ligado qual que é. Tá, então é um portal até que é fácil de fazer, né? Agora... É, mas você tem que fazer a varinha pra ligar ele. Ah, é a varinha também? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, 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 tá. Achei aqui. É um que usa um isqueiro, ferro e embalde de lava. Ah, então o portal em cima do abismo é bem barato, né? Sim, sim. Ele é bem de banha de fazer isso. Só que assim, ele é bugado, amigo. Porque ele não tava aqui não, ele tava ali, ó. É, então é exatamente por isso que eu quis usar o seu e não fazer um pra mim, entendeu? É, exatamente. Enfim, é só entrar? É, vai. Ainda bem que eu te chamei. Pra quem não tá ligado, eu tenho medo das coisas, então... Meu, olha aqui, tem um portal do lado do outro, velho. Tem quatro portão aqui. Pera aí, tem um portal estranho aqui. Dois, três, quatro, cinco portais. É. Mas quem é que serve esse portal aqui, marrom? Esse Dark Story? Ah, esse aqui é... Você vai pra outra dimensão dentro da abismo. É uma dimensão de gilo. Amiga, eu tô com medo. Isso me deixou com medo dois e cegueira dois. Isso é normal? Como que eu arrumo isso? É, é porque você esbarra nas plantinhas. Cuidado. As plantinhas daí, tem algumas que se você esbarra, você pega fogo, outras que te dá cegueira e medo. Aí, não esbarra nas plantinhas. Manjei, manjei. Ô, mas da hora, né? Tá. Ó, miga, o que a gente vai fazer é o Anel dos Fantasmas. Basicamente, a gente vai mudar de game mod. E pra fazer ele, a gente vai precisar de quatro Loren Energy, quatro Essência de Phantom e um Anel da Invisibilidade. Então, vamos ver o Anel da Invisibilidade primeiro. Que vai precisar de um anel normal, que custa Loren Inglot, vai precisar de oito e um Loren Energy. A gente consegue esse item fácil? Ah, sim, isso é bem de boa. É bem de boa, amigo. Ah, é? Então, cadê você? É, tô aqui. Tá, migui, migui. Seguinte, aqui... Ah, essa plantinha aqui que... Não, 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 não. Tem um monte de plantinha parecida aqui, mas é uma que tem no Overworld também. Essa aqui, aqui ó. Ah, essa daqui, eu já encontrei ela. Tá, ela dropa o Loren, né? Exatamente. Só que eu preciso do Loren Energy, como que consegue ele? Precisa de nove Loren e uma gema desconhecida. Exatamente. Essa gema, você precisa minerar um cadinho. Tá, a gente pode minerar. Então, vamos pegar um pouco de Loren e vamos... Pra gente fazer isso, então. Pode ser? Se você quiser, eu tenho aqui, amigo. Vendo 30 dol cada. Não! Eu tenho. Olha que bonita, olha que bonita. Não, mas eu quero achar pelo menos uma, sacou? Pra... Ela não é difícil de achar, não. Vamos pegar os Loren primeiro. Tá bom, tá bom. Pronto. Temos os Loren suficientes pra fazer os itens. Agora vai faltar aquele outro item do meio. Qual que era mesmo? Era o Loren Energy. É, na verdade... Ah não, é a gema desconhecida, né? Um no gem, né? É, exatamente. Minerando. Amigo, enquanto você tava cavando ali, apareceu um bicho. Porque, ó, se você chegar um pouquinho pra cá, você tá vendo que o bioma é Phantom Ruins? Sei, 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 tô vendo. Então, aqui, spawna esse bicho aqui, ó. Olha, olha, preste atenção. Uh, que fofinho! Fofinho nada, ele te bate. Mata ele. Ah, é? Eu tenho que matar ele? Mata. Não é melhor fazer o spawner desse aqui, não? Eu tenho, eu tenho qualquer coisa. Eu tenho? Tá, ele dropa o Phantom Soul, né? Um item importante também, não é? Exatamente. Beleza. Ó, tem uma torre aqui do mod, vamos ver. Ai, tem um mob aí que é muito chato, ele fica te teleportando. Cuidado. Tá, enfim, se você precisar mais desse Phantom Soul aí, lembra aquele dia que você me ajudou a fazer o laboratório lá do Conjuring? Sei, sei. É, então, foi pra fazer esse cidadão, então eu tenho o spawner dele. Hum, então eu tenho acesso a isso, né? Tá, então ele vai precisar daquela gema desconhecida ainda, né? Que é minerando, né? Então eu vou ter que dar uma minerada. Sim. Ok, ó, fiz um bonequinho aqui, vamos cavar aqui. Ó, achei uma ravina aqui. Ó. Uma ravina, um local bom pra achar minério, né? Sim, sim, daora. Ó, ele é real, ele é parecido com esse Loran Ore. É, é, é parente, é tudo parente. É tudo amigo? É. Ó, eu achei minério de fogo aqui, amiga. É esse mesmo. Ó, peguei, peguei, peguei. Tô nem aí. Melhor sobrado que faltar, né? Exatamente, é. Ele tem bastante aqui também. Ó, gente, a Nougal tá ali e ela falou que ela achou minério. Então vamos chegar perto dela só pra ver qual que é. Esse aqui verde louco aqui. É, é uma bonitinha. Uh, deixa eu quebrar ele aqui. Caraca, ó, doido, doido, doido. É fofinho, tá vendo? Ele é parecido com isso, só que ele é verdinho. É, beleza ele. Ó, a gente vai ter que fazer... Acho que um craft só vai dar, talvez. Tá, ó, a gente vai passar o Loran assim, e vai colocar a gema desconhecida aqui no meio. Boa, deu duas. Agora que a gente tem as duas, a gente vai atrás de pegar mais Loran e ferro pra fazer essa Loran Ingot. Então, bom, Loran é só pegar isso daqui, gente. E o ferro é ferro, então já volto. Tá, ó, gente, tamo aqui com os itens. Agora eu vou mostrar pra vocês craftando. Vamos fazer a barra de Loran. Então pra fazer a barra de Loran é assim. Eu tenho que fazer 16 dela, boa. Com 16 dela eu consigo fazer dois anéis. Boa, os anéis foi. Agora eu tenho que pegar esse anel básico e evoluir pra anel da invisibilidade. Que vai precisar de quatro Lorans. Em volta a gente tem. Só que o problema é que vai precisar também de Essência de Phantom. A Essência de Phantom usa frasco, que é barato. O Phantom Soul, que é Nogar, tem o Spawner e Titan Bone. Que é um osso que a gente encontra lá no mod. Miga, você sabe achar algum lá pra mostrar pra gente qual que é? É tranquilinho. Tá, então vamos lá, vamos lá. É, migo. Chegamos em outro lugarzinho. É o mesmo lugarzinho que tinha ali atrás, que é Phantom Ruins. Só que esse aqui é maiorzinho. Aí, ó. Esse daqui, né? Esse Bone Block, né? Exatamente. Você tá vendo que ele dropa quebrado, né? Tá vendo? É, então eu vou ter que juntar pra fazer o Titan Bone, né? Exatamente. Tá, vai precisar de quase sete packs, amiga. Mê! Nossa, boa que... Olha, tem bastante aqui, ó. Quebra junto aí e trabalha, bora. Porque agora vai dar trabalho. Prontinho. Pegamos um montão. Dropa esse que você pegou, amiga. Trama. Tá. Esses daqui eu tenho que pegar eles e jogar tudo assim pra virar Titan Bone, né? É. Tá, sobrou oito. Deu pra fazer quase quatro pegs de Titan Bone. Caraca, tamo bem, amiga. Tamo bem, hein? Amo. Chama eu e é produtividade. O problema é que agora a gente vai precisar de Phantom Soul. Então, é... Você tem um spawner daquele fantasminha, né? Daí pra economizar... Vou mostrar um craft só. A gente vai formar no spawner dela. Porque eu não tenho porque mostrar, galera. Já que já tem um spawner, fechou? Ó, a gente pega aqui o frasco, passa aqui o Phantom Soul e os ossos aqui. Com isso, a gente tem esse serifanto. Então, vamos fazer mais e calma aí. Pronto, farmamos um montão. Agora, vamos para o crafting. Miga, se você quiser ver o que eu tô craftando, só se abrir esse aqui que aparece pra você também, tá bom? Ah, legal. A gente já craftou os anéis. Agora... Deixa eu só pegar aqui na minha mochila. Agora, o próximo passo é craftar o anel da invisibilidade. E pra craftar ele, vou precisar de vários frascos. Aqui, assim, ó. Será que 54 dá? Não sei, vamos ver. Coloca aqui pra craftar. Tá. Fez 16. Fez 17. É a quantia certa? Não sei. Vamos descobrir. Primeiro, anel da invisibilidade. Segundo, anel da invisibilidade. Tá. Ó, a gente faltou um itemzinho aqui. Mas era um item que a gente já pegou antes, só que eu não peguei em quantidade. Que era a Life Nugget. O que eu vou fazer com ela é o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar ela aqui. Vou rodear ela com Kubla Shones pra fazer quatro pedras da vida. Deixa eu pegar essa aqui fora, essa aqui fora. E com isso, agora a gente pode fazer o primeiro anel. E como se não fosse suficiente, o segundo anel dos fantasmas. Miga. Oi. Não usa, não usa, não usa. Tá. Vem na casa do Dias Ghost. Ok. Deixa a letra, né? Melhor. Boa, boa, boa. Agora fecha a porta dele e... Amiga, tá pronto pra mudar de game mod? Você fez um pra mim também? É. Ah, fofo. Tá. É isso aí. Estamos no game mod espectador agora. Literalmente mudamos de game mod no Survivor, amiga. Sem cheats e sem nenhuma artimanha. Daora, né? O que eu achei mais legal foi o barulhinho de quando você clica nele. Não, isso não é mais legal. Aperta o 1, aquele que muda de item. Depois aperta o 1 de novo. Você pode teleportar pros outros players. Tipo, por exemplo, a Yu, ela tá na casa sua roubando o Ita. As horas da fornalha. Pegamos no flagra. Ela deu fumaça. Agora o Dan, por exemplo. O Dan tá no habitat dele natural, que é matando o mob louco. Ah, e não esquece que esse negócio acaba, então alguma hora você tem que sair, tá bom? Acaba? Acaba. Então vamos perto da Yu pra voltar perto da Yu. Meu Deus, tá saindo. Usa de novo, pode sair de novo. Dá pra usar de novo. Ó, agora eu tô aqui invisível por um pouquinho de tempo atrás da Yu. A Yu? É... Qual que é o contrário de entrar? Saí. Ah, quer que eu vá embora? Tá bom. Caraca, que isso? Meu Deus, ungido do Alijão. E aí, miga, o que você achou do item? Ah, eu gostei muito, amigo. Gostei mais ainda que agora eu tenho pra mim. É, é bom que dá pra ir perto dos amigos, dá pra investigar, suclinar. Dá pra você poder arrumar sua própria base quando você acha que tem mob embaixo. Você só entra ali e vê, né? É bem prático, né? Uhum, interessantíssimo. Da hora demais, né? Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Passe no canal da Nogar. E é isso, é nóis. Falou. Au revoir.